Vó! Fale! Exato! Vó! Foda! Para com essa porra aí, meu irmão! Abaixa a televisão aí! Por que? Tauto! Vó! Fale, churão! Por isso, porra! Matheus! Ô, Matheus! Sumiu! Dois minutos pra você catar o churão! Por que você se tá vendo? Por que a escola assistiu com propaganda, vó? Ei, mas como você ficou chato, não, menino? Você estudou bem na escola hoje? Não sei! Tirou hoje, nota boa! Não teve prova? Mentira! E daí, vai indo bem na escola? Não tá fazendo macacagem? Que viagem é essa, véi? Porque eu vou dar uma borde na sua escola, eu tenho amizade com a professora! Se fodeu! Vó, sabia que mentir é feio, vó? E você é viva e mentira pro seu pai, pra sua mãe! Na cabeça do tamanho da janela, vó! E a sua? Tamanho da bilancia! Vó, deixa lá, eu tava assistindo! Quem manda é só eu! Ai, ai, vó! O que é isso? Cara, os bufados tá no chão! Trai um copo aqui, vó! De aqui! Vai catar os bufados! Errou! Tá bom! Vamos lá! Vamos lá! Vai lá no chão, lá atrás da bicicleta! Vai lá catar! Ah, eu não vi, vó! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vai uma vez! Tô brincando, ó! Vamos tá pão pra mim! E a bunda firma? Agora eu não deixo o saco! Não! Caiu! Para, mulher! Chato! Como você é burro! Três reais de pão! A mulher que tem quatro reais! Vorta um! Não, mas não é pra comprar três reais! Não vorta um pra você! A mulher que tem quatro! Três reais! Você fala eu quero três reais de pão! A mulher vorta um real pra você! A mulher que tem quatro reais, vó! É que a música tá burra! Que burro! Vai! Vai devolver! Ó! Caiu! Matiu! A few moments later! Isso quer cara ou coroa? Cara ou coroa? Fala logo se não andou pão! Vai! Cara ou coroa? Cara ou coroa? Deu cara! O pão é meu! Tchau! Fala aqui ó! Trolei! Tchau rapaz! Tchau rapaz! Tchau rapaz! Tem a perna no longo da minha perna, vó! Taca fogo aí, vai! Começando um rosto! Ah! Oque que é isso mô? Minha mita! Abra a boca, abra a boca, abra a boca! Errou! Primeiro eu vou pegar minha vaga! Aqui ó! Faz o favor de agir como um homem? Fica quieto aí ô! Ai thousands! FISH, muita treta, FISH, muita treta, FISH Ai, mano, você é tonto Se eu pegasse um livro e fizesse desse jeito, olha Tirava 10 nas provas Ah, mas esse aí não precisa Leva isso aí lá onde tá Você não falou pra fazer assim com o livro? Não, vó Vó, tô brincando Senta aí, vó Senta aí Fica de boa, se acalma Que que eu sou? Burro O que? O que, vó? Cavava Eu sou vó Burro